Você sabe o que é um saxofone? O saxofone, por mais que ele seja dourado e feito de metal, ele na verdade é considerado da família das madeiras na banda sinfônica por causa da palheta que é feita de madeira de bambu. O saxofone é dividido em seis partes. Temos a correia, que é como se fosse o cinto de segurança do saxofone, a palheta, a boquilha, que é essa parte preta, aqui a braçadeira que junta a boquilha com a palheta, e também temos o tudel, e temos todo o corpo do saxofone. Existem várias variações dele, o saxofone soprano, que é um saxofone reto, o saxofone alto, que é esse aqui, o tenor e também o barítono. Por ser um instrumento moderno, o saxofone não é muito encontrado em orquestras sinfônicas, mas ele é muito encontrado em bandas sinfônicas, bandas populares, nas músicas de jazz, blues e etc. 90% das notas da flauta doce é usada no saxofone, o que é muito bom, porque eu comecei tocando flauta doce e quando vim pro saxofone só fui alterar algumas notas. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma